Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a Tati do canal Tati Souza Crochê, e hoje vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje trago pra vocês, gente, mais uma encomenda, assim, graças a Deus, as encomendas aqui não pararam, graças a Deus. Então, bora lá produzir mais peças lindas, né? Mas antes de mostrar as cores aqui e falar um pouco mais sobre essa encomenda, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho em todos, deixar aquele super like pra estar ajudando o canal a crescer cada dia mais, comenta e compartilha. E você que já é inscrito, meu muito obrigada! Bom, gente, eu vejo, assim, que meus vídeos, por mais que eu tenha mais de 9.600 inscritos, parece que meus vídeos não estão, assim, chamando muito a atenção de vocês. Eu sei que pra ter muita visualização tem que ter videoaula, tem que ter live, mas não é o meu nicho, eu não tenho interesse de fazer passo a passo, de fazer live. Então, assim, eu conto muito com a ajuda de vocês, sempre tento trazer meus vlogs, minhas peças que eu estou produzindo, tento passar todas as informações possíveis aqui. Então, eu peço, por gentileza, que deixe pelo menos um emoji, se você não tem tempo de escrever alguma mensagem, alguma coisa aqui pra mim, deixe pelo menos um emoji, que vai estar já ajudando bastante. Peço também, gente, que deixe um like. Os meus vídeos, eles não estão tendo nem 200 curtidas, sabe? Então, assim, 200 visualizações, porque curtida, então, nem se fala curtidas, custa dar umas 50 curtidas. Então, assim, a gente acaba ficando muito triste, porque a gente faz de tudo pra poder vir gravar a introdução, depois vir mostrar o resultado da peça. Tentamos, assim, fazer o melhor pra trazer uma visualização aqui pra melhor pra vocês, pra vocês, pra vocês poderem ver as peças com mais nitidez, as cores. Então, por favor, eu peço, assim, a ajuda de vocês pra estar, assim, assistindo meus vídeos, deixando um like, deixando um emoji, um comentário. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Bom, gente, esse vídeo aqui vai ser de uma encomenda, como eu falei no início, né? A cliente quer quatro porta papel higiênico. Porém, eu vou trazer somente dois nesse vídeo, porque eu não tenho todos os materiais pra fazer os outros dois que ela quer. E como eu já tenho algumas encomendas na frente, e como eu tô esperando o material chegar, eu vou fazendo de acordo com, né, as cores que eu consigo estar encontrando aqui na minha cidade, e as cores que eu já tenho aqui, pra estar adiantando, né, as encomendas, porque a gente sabe que a hora que vai chegando, faltando umas duas, três semanas para o Natal, é a semana que o povo mais quer as coisas, e a gente tem sempre que correr pra dar conta de estar entregando, né? Bom, gente, a cliente, ela pediu algumas fotos, eu enfiei algumas fotos pra ela de porta papel higiênico, e num deles tinha um com o marrom e as florzinhas amarelas. Ela não se especificou se ela queria o amarelo mais claro, o amarelo mais escuro, e ela pediu também, entre os quatro, um com as florzinhas no laranja. E como eu tenho essas cores aqui já abertas, né, eu vou estar aproveitando, né, e pra estar também eliminando essas sobrinhas. Então, a base, gente, vai ser nesse marrom café aqui que eu tenho. Eu tenho até outro sobro, talvez eu vou estar usando a outro sobro primeiro, pra depois passar pra esse aqui. Porém, agora que eu tô começando a gravar o vídeo aqui pra vocês, que eu lembrei dessa sobra. Vou estar usando esse mescladinho aqui, que eu já venho usando ele há algum tempinho. E um deles, gente, eu vou usar esse amarelo aqui, que eu não sei se vai tá pegando exatamente o tom, porque aqui já tá de tardezinha, que é o amarelo forte da Eco Brasil. E também vou estar usando, gente, esse laranja. Ela pediu também um laranja, não especificou o tom do laranja. Então, como eu tenho já aqui comprado e aberto, eu vou estar usando esse aqui. Então, eu vou lá produzir e já já eu trago aqui pra vocês. Meus amores, voltando aqui pra mostrar o resultado maravilhoso dessa encomenda, que é a primeira parte, né, da encomenda da minha cliente. Já vou estar, né, iniciando as outras duas pecinhas que ela pediu também. Poderia ter trazido tudo nesse vídeo? Poderia sim, porque também são a mesma coisa da essa aqui, que são porta-papéis higiênico. Porém, né, gente, é um vídeo a mais, né, e a gente não pode deixar de gravar vídeos. Então, eu preferi tá trazendo um outro vídeo aqui, mostrando pra vocês. Ainda mais que são modelos diferentes. Vocês lembram, né, que eu tinha pegado tudo sobrinha e ainda me sobrou, gente. Sobrinha é aquela coisa, assim, difícil de acabar com elas. Do amarelo ainda me sobrou, já bolei pra não ter perigo de virar aquela bagunça. O verdinho também me sobrou, usei bem pouquinho. O laranja também me sobrou, uma boa quantidade, foi pouca coisa. E aqui, gente, em relação o marrom-café, eu acho que eu falei pra vocês no início do vídeo que eu tinha uma sobra, né? Pois bem, eu preferi tá usando a sobra pra estar fazendo. E aí, deu pra fazer praticamente os dois. A hora que faltou, eu acho que, se eu não me engano, os quatro ou cinco pontos altos pra finalizar a redinha da parte de trás de um deles, aí acabou. Então, eu vim cá e peguei somente um pedacinho. Então, eu usei a sobrinha e já foi um cone a menos. Não trouxe o cone aqui porque eu já joguei fora. Porque o que eu já abri de material esses dias pra fazer as encomendas, então vai sobrando. Porque tem alguns que eu tiro o cone do meio pra puxar por dentro. Outros eu já arranco o saquinho, então eu já fui fazendo aquele limpo. Ficou muito lindo, muito lindo mesmo, gente. E bora pesar essas lindezas, gente. Um ficou pesando 176 gramas. O outro ficou pesando 185 gramas. Os dois ficaram no peso de 361 gramas. E olhem, gente, essas lindezas. Trouxe um já com papel higiênico pra vocês verem o jeito que ficou. Coloquei essa argolinha aqui feita no barbante mesmo. A cliente, ela gosta dessa argolinha aqui maior. Porque ela espendura no registro, então é um registro com a largura um pouco maior. Até esse aqui, ele acabou ficando mais, eu fiz maior. Só caí depois o outro, quando eu vi, eu já tinha feito menor. Porém, de todo jeito cabe, porque eu fiz o teste aqui no registro aqui de casa. Atrás ele fica assim. Aqui tá com papéis de higiênico de 60 metros. Porém, não é aquela folha dupla. Mas, dá sim pra colocar, que ainda ficou um pouco frouxo. Olha, gente, como que fica. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de fazer porta papel higiênico. Mas, esses aqui, gente, eu apaixonei. E eu quero até aproveitar e fazer um pra deixar a pronta entrega aqui em outra cor. Ficou muito, muito, muito lindo mesmo. Esse aqui é a mesma coisa. Mesmo modelo. Atrás o jeito que ficou. Já está todo arrematado. Só esperando os outros ficarem prontos para poder entregar para a cliente. Vou estar medindo aqui e já já eu volto para falar para vocês. Bom, gente, eu medi aqui. E se for para medir daqui, desse picôzinho, até aqui embaixo. Ele fica com 42 centímetros por 19, quase 20 centímetros. E se for contar daqui, da argolinha, esse aqui ficou com 52, porque essa argolinha é um pouco maior do que essa de cá. Esse daqui eu não medi, gente, que é praticamente a mesma coisa, né? Mudou um pouquinho o peso, mas lembrando, gente, que todos esses materiais aqui são aerorroma. Então, a gente sabe, né, que aerorroma é mais espesso. Coloquei uma pérola número 6 para dar um charme. E para quem vem perguntar, né, se tem videoaula, tem sim, gente. A videoaula é lá do canal da Ana Paula Crochê e Barbantes. Lá, se eu não me engano, se eu não me engano, está como porta-papel simples e econômico do jogo de banheiro espiral, desculpa, gente. Mas é super fácil de fazer. As florzinhas ficam bem grandes. A única coisa que eu não gosto muito é de fazer esse miolo aqui todo fechado, mas eu fiz de acordo com a foto que a cliente me enviou. A diferença, gente, lá também da videoaula da Ana Paula, é que aqui em todos esses picôzinhos, ela faz com 5 picô e 5 pontos altos. Nas laterais, eu fiz com 4 picô e 5 pontos altos. E nos meios, eu fiz com apenas 3 picôs e 4 pontos altos. E eu pulei e eu só fiz uma correntinha de separação. Lá, ela faz com 2. E a redinha, gente, se eu não estiver enganado, lá, ela faz até inteira a 11 e vai, né, costurando aqui já com a 11ª carreira. E eu, se eu não estiver enganada, eu fiz com 13 carreiras. Porque eu acho que com 11 fica muito apertado. A gente tem que ter que amassar o papel higiênico pra colocar. Então, foi isso, gente. Eu cobrei 40 reais em cada porta-papel higiênico. Uns vão falar que é caro, outros vão falar que é barato. Mas, gente, eu não gosto de fazer porta-papel higiênico. Eu acho muito trabalhoso. E, assim, por ter essas flores grandes, né, eu cobrei esse valor. Então, é isso, gente. Me diz aí o que vocês acharam dessa lindeza. Vou estar deixando foto pra vocês no finalzinho do vídeo, tá bom? Então, é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!